O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil agora tem um fundo próprio para investimento em infraestrutura. O decreto foi assinado pelo governador durante a cerimônia de posse dos integrantes do Conselho Gestor do Parque, que ocorreu durante o almoço na Associação dos Criadores de Cavalo Crioulo. A criação do fundo do Parque é tremendamente importante. Todo o dinheiro que nós arrecadamos nós vamos reinvestir no parque. E também quero aqui já adiantar que no dia 2 de abril nós vamos fazer uma reunião para criar uma associação de amigos do Parque Assis Brasil. Tarso Genro destacou que o Parque Assis Brasil é um lugar importante para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho. De hoje o parque é um local de concentração estratégica para a produção, para o desenvolvimento, para o entendimento entre os diversos fatores da produção. Já o secretário da Agricultura, Luiz Fernando Mainardi, anunciou as novidades para a Expo Inter deste ano. O pavilhão da Agricultura Familiar que começa esta semana as obras e algumas obras que nós esperamos já compondo aquilo que estamos denominando de Arena do Cavalo Crioulo. Estamos ultimando o contrato com o Simers e com isso nós queremos construir o DIC para proteger o parque das enxurradas para que não alague como aconteceu o ano passado. No final da cerimônia, o governador fez a entrega de 10 viaturas para a Polícia Militar e a EMATER.